Está tudo uma bagunça. Gabriel Neftali, Animação, Brasil. Sobre fundo preto, em letras brancas, uma tabela com uma coluna central e inúmeras linhas de código. Eram duas e quarenta e cinco da manhã e a porta estava aberta. Letras e símbolos. E ele entrou. Em alta velocidade pelas linhas. Sem ao menos bater ou limpar os pés. A partir daí, nada foi como antes. São revelados de forma difusa. Está tudo uma bagunça.